Um acidente causou a morte de um homem e deixou duas pessoas gravemente feridas na BR-459 em Poços de Caldas, no sul de Minas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do veículo perdeu o controle da direção ao fazer uma curva e bateu de frente em um caminhão. Um dos passageiros morreu na hora. O motorista do carro e o outro passageiro foram encaminhados à Santa Casa de Poços de Caldas. O condutor do caminhão não ficou ferido. A pista ficou interditada por cerca de três horas nos dois sentidos. E agora mais um flagrante de motorista embriagado em Belo Horizonte. Dessa vez, ele quase bateu no carro de uma psicóloga e ainda tentou fugir da polícia. Silvana voltava para casa por volta de 11h30 da noite pela Avenida Portugal, quando dois motoristas fecharam as pistas para conversar. Com apenas uma buzinadinha, tinha carros atrás de mim também, e bastou para ele se irritar totalmente e começar a dar ré, tentando bater no meu carro de ré. Fazendo hora comigo e não me deixando passar. Desceu um carro da polícia militar, eu acenei. Depois de fechar o cerco, Piel de Souza Santos, de 32 anos, foi detido. Ele fez o teste do bafômetro, que apresentou 0,24 miligrama de álcool por litro de ar expelido. Piel de Souza Santos tem duas passagens pela polícia, uma por roubo e a outra pelo tráfico de drogas. E além de apresentar sintomas de embriaguez, ele estava com a carteira de habilitação suspensa desde 2011. Ele vai ser, no caso, vai ter um TCO contra ele, pelo conduzir veículo, tendo sua carteira de motorista cassada. E o processo administrativo seguirá, dependendo do caso, se vai ser imputado ele a infração de trânsito ou não, devido ao fato de ele já estar com a sua carteira cassada. Mais cinco casos de morte por dengue são confirmados em Minas na última semana. Em 2013, 70 pessoas morreram pela doença em todo o estado. A maioria idosos e quatro mortes ocorreram em Belo Horizonte. Quase 13 mil novos casos de dengue foram confirmados apenas nesta semana, o que representa aumento de 11%. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria de Estado de Saúde. Belo Horizonte realiza, neste fim de semana, uma feira de animais diferentes. São cães e gatos idosos e que têm algum tipo de deficiência. A repórter Luciana Viana mostra agora como você pode ajudar. Essas três amigas são apaixonadas por animais e fazem de tudo por eles, desde resgatar das ruas até encaminhá-los para uma nova família. Elas não têm preconceito. Animais que precisam de tratamento ou que tenham alguma deficiência também recebem a atenção delas. O Raul foi um caso de um cãozinho abandonado, sofrendo, né? Ele estava com uma bicheira na barriga e no pênis. Então, quando eu me deparei com o Raul, não teve como passar por ele e ignorar. Verinha teve uma segunda chance na vida. Abandonada na rua pelo primeiro dono, ela foi resgatada por Teca. Ela estava grávida. Infelizmente, ela perdeu os bebezinhos, né? E é uma senhorinha com alma de bebê, mas é uma senhorinha. Então, ela precisa de todos os cuidados. Em comum, eles têm histórias tristes, mas que podem ter um final feliz, como é o caso de Milu. Ele foi diagnosticado com sinomose e leishmane, precisa de cuidados especiais, mas graças à solidariedade humana, ganhou um lar após ser resgatado por Alexia. O cachorrinho que é especial, ele te dá até mais conforto de cuidar, porque você cuida, você tem que dar um remédio todos os dias, você tem um contato, você tem uma obrigação de cuidar. Outros cães e gatos com deficiências ou necessidades especiais também foram resgatados das ruas e agora estão em busca de um lar. Eles estarão em exposição durante a primeira feira de adoção de cães e gatos especiais. Essa primeira feira, a gente está dando a prioridade para os animais com deficiências físicas, animais idosos e animais que usam alguma medicação controlada. Quem adotar um bichinho para cuidar, receberá acompanhamento veterinário. Cada animal vai ter um veterinário responsável. Então, assim, por exemplo, aquele problema, ele tem um probleminha na pata direita. Todo problema relacionado àquela patinha vai ser acompanhado no pós-adoção, tá? Em relação de custos, de comandos veterinários, de exames. Só em Belo Horizonte, de acordo com a Prefeitura, há cerca de 30 mil animais entre cães e gatos abandonados. A situação é mais crítica em bairros das regiões Norte e Venda Nova. Cidades da região metropolitana, por exemplo, como Betim e Contagem, também convivem com esse problema. Por isso, feiras de adoção, como a que será realizada neste fim de semana em Belo Horizonte, tentam amenizar a dor, o sofrimento e a angústia desses bichinhos, oferecendo a eles a possibilidade de um lar. A forma como ele te olha, o carinho que ele tem, é diferente. É diferente. É indescritível, na verdade. É muito bom. Vale muito a pena ajudar. A feira de adoção será no domingo, na Avenida Portugal, número 3871, no bairro Itapuã. Será de 10 da manhã às 5 da tarde. Vai lá um pouquinho. E eu fico por aqui, agradecendo a sua companhia durante esta semana. Mais notícias no nosso site band.com.br barra Minas. E também agora no Jornal da Band. Tenha uma ótima noite e um excelente fim de semana. Até segunda-feira. Tchau. 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 Fiscais da Receita tentam no Supremo abatimento total no imposto de renda de gastos com educação. Briga de vizinhos por causa de barulho acaba em tragédia. Morador mata casal e comete suicídio. O medo nas escolas. Em Belém, grades protegem alunos. Em São Paulo, pais são roubados ao deixar filhos no colégio. Fim de semana será com sol mais gelado no sul e sudeste. Faz um grau abaixo de zero na Serra Gaúcha. Barcelona faz nova proposta por Neymar 66.